Gente, para coibir a pesca predatória e outros crimes ambientais, que a Polícia Militar Ambiental deflagra logo mais a Operação Semana Santa, viu? Atenção, você que gosta de pescar, hein? O repórter Israel Espíndola, ele está com o comandante da 6ª Companhia da Polícia Militar Ambiental e traz as informações pra gente da operação. Pois é, Ana, a partir do meio-dia desta quarta-feira, a 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagos deflagra aí a Operação Semana Santa. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Capitão Rocha, comandante da Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagos. Como será feita aí essa operação? Sim, a partir de hoje, às 12 horas, a gente vai iniciar nossa operação nos três principais rios aqui da nossa região, que é o Rio Paraná, né? Tanto a Jusante como a montante da usina Jupiá, o Rio Sucuriú e o Rio Verde. A gente deve distribuir o policiamento aí, né, de maneira equitativa aí nesses rios, principalmente nos mais movimentados, é exemplo do Sucuriú. E além do policiamento fluvial, a gente vai trabalhar também com barreiras, né, em pontos estratégicos pra fiscalizar o transporte desse pescado, o comprimento da cota, o tamanho do pescado. Agora, Capitão, nós estamos, já passou o período de Piracema, a pesca está liberada e mesmo assim haverá essa fiscalização, por quê? Sim, esse período de Semana Santa, a pesca, ela aumenta, né, principalmente nesse período que antecede a pesca. Haja visto o costume aí das pessoas no domingo de Páscoa, né, se alimentarem desse tipo de carne, né, então é natural esse aumento da pesca. Além disso, o nosso clima agora, pra esse final de semana, favorece a questão da pesca, né, já passou esse momento chuvoso. Então é muito importante a nossa presença aí pra evitar realmente essa pesca predatória aí, que excede os limites legais. Ainda, ainda está sendo muito feita a apreensão de redes, já que é muito comum aqui perto, aqui da barragem? O principal petrecho proibido, né, que a gente apreende aqui na nossa região é a rede de pesca, principalmente na região dos lagos, né, em outras regiões do estado é comum a retirada de anzóis de galho, né, espinhéis, mas pelo menos no rio Paraná e no rio escuro não é tão comum assim, né, mas no rio verde a gente já costuma tirar bastante anzóis de galho também. Além da fiscalização nos rios, a Polícia Militar Ambiental também estará de olho nos crimes ambientais, animais e também a derrubada de árvores em locais impróprios. Sim, nessas barreiras que a gente vai fazer em locais estratégicos, né, a gente fiscaliza tanto o transporte do pescado, como quem sabe, né, a gente pode identificar aí algum possível caça ilegal, também a gente vai fiscalizar esse transporte de madeiras, né, e toras, né, pra verificar se os caminhões, os veículos estão com DOF, pra verificar se realmente esse desbate foi ilegal ou ilegal. A população pode contribuir também com a Polícia Militar Ambiental, telefonando e fazendo a denúncia que é anônima. Quais são os telefones? Sim, é muito importante a contribuição da população. A gente tem o nosso telefone fixo, que é o 6739291360, e nesse mesmo número também tem uma conta de WhatsApp. Então, se por acaso o denunciante quiser enviar pra gente fotos, vídeos, localização, através do WhatsApp também é um canal muito importante pra gente. Vale ressaltar também que a pessoa que é pego pescando de forma irregular é passiva de responder por crime ambiental. Sim, além de infração ambiental, né, que é uma multa que inicia em R$ 700,00, mas R$ 20,00 por quilo de pescado apreendido, né, essa pessoa pode ser conduzida pra delegacia e dependendo das circunstâncias o delegado pode ratificar a prisão em flagrante e a pessoa só sair com pagamento de fiança. A operação começa nesta quarta-feira ao meio-dia e termina quando? Termina na segunda-feira às 10 horas, que é quando a gente faz a compilação de todos os dados, né, e encaminha lá pra nossa sede pra fazer um balanço da operação. Tá certo, capitão, obrigado pelas informações. Então tá aí, então, Ana, a partir de hoje, ao meio-dia, a Polícia Militar Ambiental intensificará as fiscalizações, tanto nos rios aqui da Costa Leste, de Três Lagoas, como também, né, nas estradas. Volto aos estúdios.